Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei o meu Sem excedência, defundência De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei o meu Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei o meu De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber, meu povo Vai Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer Vou morrer de bebê E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Coladinho, coladinho Fiquei um sensação Bora beber meu povo Vai Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero Eu juro é vocês que eu quero Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Sozinho Volto a sorrir Volto a sorrir Volto a sorrir Todo mundo vem Só você que eu quero Só você que eu quero Eu não tô nada bem Aqui chorando Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chegou a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Ruei e chorar Vai coração Vai biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chegou a pensar Chegou a pensar Que teu amor Não sou mais eu Sem exercidez Sem te amar Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Ruei e chorar Vem Vem Ai coração Vão beber aí Meu povo Coladinho, coladinho, coladinho Música Música Bora, bora Ao pegar esse avião Teu vontade de descer E ele já saiu do chão Cessar CDs, sente a pressão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Meu amor Me arrependi Eu amo você E pra longe de você E pra longe de você Eu amo você Eu amo 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 Eu amo você Dança, dança, dança Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Seus excedentes têm potência Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguio, sensação O negócio do banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Ô, ladinho, mora Bora, bora, bora Bora, bora, bora DE ALEM Nada de arrem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xml São meu xdul Sãobu se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ala Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Dançando coladinho, vai Coladinho, morre Vamos beber aí meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e má em ninguém E quando eu fico só, sem meu xadó Eu sou o que se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Me apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Tem coladinho, morre Dançando, 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 vai Fiquei um sensação, coração Coladinho, morre Vamos pra toda a nossa comunidade Que tá com a gente, coração Coladinho, coração Vou beber, não vou cantar Assim o meu sentimento E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, iê Bate forte por você Meu coração Vai Na, 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 na Vai É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho É coladinho Vou beber, eu vou cantar no coração Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar da minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vou beber meu povo Peguei um sensação Colatinho, colatinho, mora Picolatinho, mora Picolatinho, mora Você é meu parceiro Amigo de todas as horas Eu penso levarem comigo Onde eu vou em minha hora As nossas mensagens O momento pro das emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Yeah Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Para você e eu Com o latinho Vai, coração Bora, bebê, meu povo Com o latinho Bora Você é meu parceiro Amigo de todas as horas Confesso, levarei comigo Quando eu vou embora E as nossas mensagens Momento todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo Pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Não importa onde a vida nos levar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Coração, hein? Acabem que o sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai 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 Legenda Adriana Zanotto